Adão, existem muitas dúvidas aí no meio do som automotivo, e uma delas é na escolha de amplificadores, principalmente quando se fala de 12 volts e alta voltagem. O que usar, onde é melhor usar 12, onde é melhor usar alta, no caso ali, o alta voltagem, popular alta voltagem, nem seria o nosso alta tensão. Ô Leandro, pergunta muito válida, né, a gente vê que é bastante isso aí, mas vamos pensar de outra maneira. Ao invés de pensar em usar um módulo de 12 volts ou um módulo de alta tensão, vamos pensar em eficiência, cara. O que eu estou realmente buscando? E vamos olhar agora para o outro ângulo, tá? O que eu estou disposto a investir em alimentação do meu sistema de som? Por exemplo, quanto que a locomoção do meu carro vai ser dificultada se eu encher isso aí de bateria? Então isso quer dizer que eu tenho que também pensar não só na potência, não só naquilo que eu estou buscando ali de resultado. Eu tenho que pensar também no espaço que eu tenho no meu carro e também no que eu estou disposto a investir em bateria, é isso? Exato, ó, por exemplo, se eu quiser usar um HV 20.000 TPU, eu vou ter que usar ali pelo menos 10 baterias, para eu poder ter menos potência, de acordo com aquela tabela que a gente sabe que existe. Sim. Agora, se eu quiser tirar o máximo de potência dele, eu vou precisar ali de pelo menos 13 baterias de 70 amperes no meu carro. Então, já começa a ficar pesado. E será que eu realmente preciso de tudo isso? Então, assim, se a gente for pensar friamente em relação ao projeto de som, se eu for trabalhar com projetos de médio para grande porte, claro que tem algumas vantagens aí você trabalhar com sistemas de amplificadores de alta tensão. Agora, se eu for trabalhar com menos produtos, aí eu vou optar pelo 12 volts. Mas olhando para outro ângulo também, pensando na eficiência. Porque, assim, cara, nós temos hoje ouvidos e olhos. Nós estamos comprando o nosso som naquilo que agrada os nossos ouvidos ou aquilo que enche os nossos olhos? Então, basicamente, o que você quer me dizer é que não adianta eu olhar para um... Por exemplo, eu vou lá e pego um alto-falante com um número exorbitante estampado na calota. Eu tenho que olhar para o peso que aqui vai me dar no ouvido. Na verdade, é sentir o peso no ouvido e não olhar para o número estampado na calota. É isso? O peso do som não tem que ser a hora que você levanta, tem que ser a hora que você ouve. Aí você consegue ter resultado. Então, a gente tem que se preocupar, então, com os parâmetros do alto-falante. A questão de eficiência, a questão de resultado acústico, a questão de sensibilidade. Isso aí é tudo importante na hora de a gente iniciar um projeto e até para definir o que usar de amplificador. E não apenas a eficiência de alto-falante, mas sim também a eficiência de todo o sistema. Amplificadores que tenham boa eficiência, a bateria, a alimentação que vai me dar uma eficiência para aquele sistema. Então, é um geral. Aí sim, mas o primeiro passo antes de decidir se eu quero um sistema de som de alta voltagem ou alta tensão ou alimentado por 12 volts, é realmente entender o que eu quero e o que eu estou buscando realmente no meu sonho de ter um projeto de som automotivo. Aí sim eu vou conseguir ter essa pergunta respondida. Então, o resultado que eu estou buscando e a finalidade para que eu estou montando aquele projeto é essencial na hora de escolher o amplificador. Exato. E se você também tem dúvida de como escolher o teu sistema de som, pesquise um pouco mais a respeito da eficiência de cada um dos produtos que você está utilizando. Se ele vai oferecer aquele resultado que você vai buscar no seu projeto de som. Então, não adianta eu simplesmente olhar os números estampados, mas eu tenho que olhar o conjunto disso. E a pergunta básica é, eu terei alimentação para funcionar tudo isso e ter o meu melhor resultado? E ainda tem dúvida de como fazer isso? Entre em contato conosco. Teremos muita satisfação em poder ajudar você a escolher o melhor projeto de som para atender aquilo que você tem buscado.